O plenário vota, né? Nós temos que obedecer o resultado com relação a isso. Eu não penso em vitória nem derrota, eu acho que todo poder merece ter o seu código de ética, todo poder merece ter imparcialidade nos julgamentos, todos os excessos têm que ser diminuídos. Nós temos um texto principal, temos possibilidades regimentais, vamos analisar o que mudou em três votações para fazer uma análise política, né? O jogo só termina quando acaba. O que pode acontecer agora?